Essa é a história de um desesperado que quer entrar no céu de qualquer jeito, nem que seja de carona. O livro dos livros diz que Deus ama todo mundo E que Cristo vem buscar a sua igreja no segundo Eu não quero aqui ficar, esse mundo está no fim Lá no céu deve ter um lugarzinho para mim Esse mundo é só miséria, tristeza e sofrimento Se assim continuar, com certeza eu não aguento Me contaram que Elias subiu no carro de fogo E Jesus subiu de nuvem e prometeu voltar de novo Aqui estou cansado de viver sempre na lona Depois de ter confessado os pecados com a boca e de coração E ainda tem que ser lavado e remido no sangue de Jesus, caroneiro Mas eu estou cansado de viver aqui na lona Eu quero ir pro céu, nem que seja de carona Aqui estou cansado de viver sempre na lona Eu quero ir pro céu, nem que seja de carona O livro dos livros diz que Deus ama todo mundo E que Cristo vem buscar a sua igreja no segundo Eu não quero aqui ficar, esse mundo está no fim Lá no céu deve ter um lugarzinho para mim Esse mundo é só miséria, tristeza e sofrimento Se assim continuar, com certeza eu não aguento Mas eu estou cansado de viver aqui na lona Eu quero ir pro céu, nem que seja de carona Aqui estou cansado de viver sempre na lona Eu quero ir pro céu, nem que seja de carona Eu quero ir pro céu, nem que seja de carona Eu quero ir pro céu, nem que seja de carona Eu quero ir pro céu, nem que seja de carona Em meio a caminhada, às vezes o cansaço vem Depois de tanto esforço, não dá pra seguir mais além A justificativa de tudo terminar São situações da vida, não deu pra suportar E assim meio sem graça, olhar lagrimejando Enquanto o tempo passa, sozinho vai falando Meu Deus, eu não queria chegar a este fim Mas estou deixando tudo, tenha compaixão de mim Mais um lugar vazio, se foi mais um irmão Soldado machucado, perdendo a salvação O mundo incessível, mais uma vez levou Um crente escolhido, servo do Senhor Mas o cair é sempre humano Levantar vem do Senhor O tempo vai passando E a força do amor Traz o irmão de volta, chorando, arrependido E entrando pela porta Vê que não foi esquecido E o pastor acolhe A ovelha que voltou Dizendo assim Dizendo assim, não chores Receba o nosso amor E os irmãos chorando Fazem o coração Agradecendo a Deus Agradecendo a Deus A volta do irmão De volta para o ar Da paz e a comunhão Carinho pra curar A boa solidão O abraço caloroso O abraço caloroso De Cristo salvador O abraço caloroso De Cristo salvador O filho achou repouso Nos braços do Senhor De volta para o ar A paz e a comunhão Carinho pra curar Carinho pra curar Carinho pra curar A dor da solidão O abraço caloroso De Cristo salvador O filho achou repouso Nos braços do Senhor O filho achou repouso Nos braços do Senhor Nos braços do Senhor Oh, 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 oh Amigo desiludido, entristecido, o mundo inteiro já te traiu Quem dizia que te amava, arrumou as malas, pegou a estrada, logo sumiu Agora pra não chorar, você vai pro bar, passa o dia inteiro se embriagando Deus me parou de dizer, Deus ama você E está te esperando Deixa essa vida triste, ainda existe razão pra você Vem, Deus quer te salvar, também transformar o seu viver Deixa essa vida triste, ainda existe razão pra você Vem, Deus quer te salvar, também transformar o seu viver Amigo desiludido, entristecido, o mundo inteiro já te traiu Quem dizia que te amava, arrumou as malas, pegou a estrada, logo sumiu Agora pra não chorar, agora pra não chorar, você vai pro bar, passa o dia inteiro se embriagando Eu vim para te dizer, Deus ama você E está te esperando Deixa essa vida triste, ainda existe razão pra você Vem, Deus quer te salvar, também transformar o seu viver Deixa essa vida triste, ainda existe razão pra você Vem, Deus quer te salvar, também transformar o seu viver Vem, Deus quer te salvar, também transformar o seu viver Vem, Deus quer te salvar, também transformar o seu viver Vem, Deus quer te salvar, também transformar o seu viver Vem, Deus quer te salvar, também transformar o seu viver Ao chegar neste lugar senti Há algo diferente Se movendo em nosso meio, alegrando a gente Um calor, uma chama, um renovo Com fervor que antes eu não sentia É o poder que desce da glória Trazendo alegria É tão bom estar sentindo o poder de Deus aquecer Com os olhos da fé Jesus Cristo aqui posso ver Ouço línguas então debatidas Vejo o anjo de Deus passear E me alegro em ver todos clamando Jesus está aqui no meio da sua igreja Já posso sentir o fogo cair e a sua presença Eu posso ver a glória Descendo aqui agora É o poder de Deus que chegou para os céus Garantindo a vitória É tão bom estar sentindo o poder de Deus aquecer Com os olhos da fé Jesus Cristo aqui posso ver Ouço línguas então repartidas Vejo o anjo de Deus aquecer Vejo o anjo de Deus passear E me alegro em ver todos clamando E o Senhor obter Jesus está aqui No meio da sua igreja Já posso sentir o fogo cair e a sua presença Eu posso ver a glória Descendo aqui agora É o poder de Deus que chegou para os céus Garantindo a vitória Garantindo a vitória Jesus está aqui No meio da sua igreja Já posso sentir o fogo cair e a sua presença Eu posso ver a glória Descendo aqui agora É o poder de Deus que chegou para os céus Garantindo a vitória Garantindo a vitória É o poder de Deus que chegou para os céus Garantindo a vitória Ao chegar neste lugar senti Algo diferente Onde é o poder de Deus que chegou para os céus Deus vai operar, o fogo vai cair, o pecado vai queimar Eu vou mexer a brasa e pôr lenha no altar, o Espírito de Deus já começou a batizar Mas hoje aqui o mundo vai falar, o cego pode ver, o coxo vai andar O anjo da vitória já entrou neste lugar, e a bênção prometida hoje Deus vai entregar Glória, glória, fogo, santa, lavareta, veja o som de Deus no meio da igreja Quem manda aqui, quem manda ali, quem manda lá, a chama do Espírito não pode se apagar Glória, glória, fogo, santa, lavareta, veja o som de Deus no meio da igreja Quem manda aqui, quem manda ali, quem manda lá, a chama do Espírito não pode se apagar Hoje o meu Deus vai operar, o fogo vai cair, o pecado vai queimar Eu vou mexer a brasa e pôr lenha no altar, o Espírito de Deus já começou a batizar Mas hoje aqui o mundo vai falar, o cego pode ver, o coxo vai andar O anjo da vitória já entrou neste lugar, e a bênção prometida hoje Deus vai entregar Glória, glória, fogo, santa, lavareta, veja o som de Deus no meio da igreja Quem manda aqui, quem manda ali, quem manda lá, a chama do Espírito não pode se apagar Glória, glória, fogo, santa, lavareta, veja o som de Deus no meio da igreja Quem manda aqui, quem manda ali, quem manda lá, a chama do Espírito não pode se apagar Glória, glória, fogo, santa, lavareta, veja o som de Deus no meio da igreja Quem manda aqui, quem manda ali, quem manda lá, a chama do Espírito não pode se apagar Glória, glória, fogo, santa, lavareta, veja o som de Deus no meio da igreja Quem manda aqui, quem manda ali, quem manda lá, a chama do Espírito não pode se apagar Queimada aqui, queimada ali, queimada de lá A chama do espírito não pode se apagar Queimada aqui, queimada ali, queimada de lá A chama do espírito não pode se apagar Quem tanto trabalhou, pra ver o Brasil crescer Só quer mais uma chance pra sobreviver Mas infelizmente é essa a realidade Tem alguém cobrando caro um pouco de dignidade Num país abençoado Que por Deus é tudo dado Que razão tem essa guerra Limitaram nosso chão Matam sem ter compaixão Por um pedaço de terra Pare um pouco agora, olhe O que planta aqui se fole Quero ver quem vai pagar Por essa indiferença Essa guerra, essa destreza Isso tem que terminar Num país abençoado Que por Deus é tudo dado Que razão tem essa guerra Limitaram nosso chão Matam sem ter compaixão Por um pedaço de terra Pare um pouco agora, olhe O que planta aqui se fole Quero ver quem vai pagar Por essa indiferença Por essa indiferença Essa guerra, essa descrença Isso tem que terminar Num país abençoado Que por Deus é tudo dado Que razão tem essa guerra Limitaram nosso chão Matam sem ter compaixão Por um pedaço de terra Limitaram nosso chão Matam sem ter compaixão Por um pedaço de terra Deus ilumine esse país Deus ilumine esse país Reverência por favor O meu Senhor já chegou Pare um instante Não olhe pro lado Esqueça os problemas Não fique preocupado Irmão Hoje é particular Foi reservado Este lugar E o crente preparado Com Deus vai se encontrar Com Deus vai se encontrar Hoje é particular Foi reservado Este lugar E o crente preparado Com Deus vai se encontrar Tremendamente santo Tremendamente santo, 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 santo Raiz de Davi Tremendamente santo, 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 santo Está aqui Tremendamente santo, 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 santo É Deus Jeová Tremendamente santo, 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 santo Está neste lugar Hoje é particular Foi reservado este lugar E o crente preparado Com Deus vai se encontrar Hoje é particular Foi reservado este lugar E o crente preparado Com Deus vai se encontrar Tremendamente santo, 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 santo Raiz de Davi Tremendamente santo, 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 santo Está aqui Tremendamente santo, 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 santo É Deus Jeová Tremendamente santo, 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 santo Está neste lugar Tremendamente santo, 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 santo Raiz de Davi Tremendamente santo, 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 santo Está aqui Tremendamente santo, 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 santo É Deus Jeová Tremendamente santo, 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 santo Está neste lugar Tremendamente santo, 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 santo está neste lugar Santo, 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 dono, santo, 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 santo Todas orações dão a ti, meu Senhor Ora, toda louna e glória, louvor, meu Senhor, estou a ti Espírito de Deus Espírito de Deus Reverência por favor O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Ele opera maravilhas, faz milagre acontecer Caminhou por sobre as águas, porque ele tem poder Ele abriu o mar vermelho e o povo passou a pé O homem das mãos furadas é Jesus de Nazaré O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Mesmo a esperança morta, ele faz ressuscitar Não existe impossível, não há como duvidar A fiúva de Deus A fiúva de Naim chorava o filho que perdeu Lázaro está passando por aqui Lázaro estava morto, já fazia quatro dias O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Deitado em uma cama, trouxeram um aleijado Por causa da multidão, subiram pelo telhado Chegando em frente ao mestre, simplesmente ele falou Levanta na cama e anda E o paralítico levantou O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Aquele que estiver triste, ele vai fazer sorrir Ele opera coração, sem precisar de bisturi Ele dá vista aos cegos e expulsa Satanás Não há coração que aguente as maravilhas que ele faz O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Mais um homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O que é isso?